Olá, começa agora mais um Cresce Informa. Na edição do dia 18 de outubro do jornal O Estado de São Paulo, o Cresce mereceu matéria de primeira página, devido à confiabilidade que os meios de comunicação depositam nas pesquisas realizadas pela entidade. A chamada destacava os números divulgados pelo Conselho Regional, comentando que o governo pretende tomar medidas para que o crédito imobiliário não seja afetado pela crise financeira. Além disso, a página do Caderno de Economia da mesma edição traz um bom detalhamento sobre a pesquisa, ressaltando ainda a opinião do presidente do Cresce, José Augusto Viana Neto, a respeito do momento do mercado e das diferenças entre Brasil e Estados Unidos no que se refere a este segmento. O jornal dedicou meia página ao assunto, em uma clara demonstração de que o levantamento do Cresce São Paulo hoje é fonte de referência para os mais destacados meios de comunicação, que o utilizam para embasar suas matérias a respeito dos principais assuntos da atualidade, ligados ao segmento imobiliário. Cresce e fecha parceria com o Instituto Olga Cos. No dia 16, o Conselho Regional assinou um acordo com o Instituto Olga Cos, prevendo a realização de uma seleção pública para a contratação de pessoas com deficiência intelectual. Essa será a primeira seleção específica para esse público, promovendo a inclusão no mercado de trabalho e a geração de renda através de uma ação direcionada. Na assinatura, estiveram presentes diretores e representantes das duas entidades, bem como o presidente do Cresce, José Augusto Viana Neto, e o presidente do Olga Cos, Wolf-Well Cos Tramburg. Segundo Viana, essa parceria tem o objetivo de demonstrar à sociedade a intensa preocupação dos corretores de imóveis com os aspectos sociais. Já o representante do Instituto disse que espera que outras organizações tomem o Cresce como exemplo, oferecendo novas chances a essa parcela da população. A previsão do mercado é que os empreendimentos novos sejam encarecidos em razão da elevação dos preços de materiais de construção, especialmente os de aço e cimento. Muitas construtoras estão tentando negociar em cooperativas para conseguir preços melhores e não ter que repassar esses custos ao consumidor. E apesar de algumas imobiliárias alegarem que já estão ocorrendo desistências na compra de imóveis, acredita-se que não há motivo para desespero, visto que o investimento em imóveis não funciona da mesma forma que o mercado de ações. O presidente do Cresce, José Augusto Viana Neto, tem a mesma opinião e argumenta que o imóvel é um bem que não apresenta tanta variação de valor e que, se bem mantido localizado, costuma se valorizar mais do que a inflação. Aproveite as palestras que o Cresce agendou para esta semana. A Delegacia de São José do Rio Preto será sede para a palestra de Heitor Okuma no dia 27. O tema abordado será motivação, liderança e sucesso. O evento ocorre às 18h. Tatiana Escolar e Sebastião Roque falam sobre métodos extrajudiciais para a solução de conflitos na Associação Comercial Distrital Butantã. A palestra está marcada para as 18h do dia 27. Paulo Mortari comenta a possibilidade do protesto das cotas condominiais sob a luz da legislação. A apresentação está marcada para o auditório do Condomínio Park Avenue, em Guarulhos, no dia 28h, às 18h. Daniel Martins comparece à Associação Paulista de Imprensa para dar um alerta na compra e venda de imóveis, dia 28h, às 18h. Tiago Jardim e Marco Bueno explicam o sistema Previnit no auditório da CPFL de Sorocaba. A palestra ocorre no dia 29, às 18h. Na Quarta Nobre do dia 29, Jorge Luiz Cerdeira ministra a palestra a respeito de direção e álcool, na sede do Cresce, a partir das 18h, com transmissão ao vivo pela TV Cresce. Nos dias 30 e 31 de outubro, às 10h30 e às 15h30, plenárias de compromisso público para entrega de carteiras a novos corretores. Os eventos serão transmitidos ao vivo pela TV Cresce, direto do auditório Luiz Alberto Caldas de Oliveira. E ao meio-dia de 30 e 31 de outubro, curso sobre o portal imobiliário também na sede do Conselho Regional. Na Associação Comercial de Osasco, Alexandro Passarim ministra a palestra sobre o marketing digital na vida do corretor de imóveis, dia 30, às 18h. Receita abre consulta ao lote residual do Imposto de Renda de 2006. A Receita liberou, no dia 17 de setembro, as consultas a um lote residual do Imposto de Renda da Pessoa Física, ano base 2005, conforme informou o órgão. Os recursos estarão disponíveis para saque nos bancos a partir de 24 de outubro e terão correção de 29,8%. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar 146. Neste lote, informou a Receita, serão liberadas 77 mil declarações. Neste total, 15 mil terão imposto a restituir no valor de 41 milhões de reais. Outras 55 mil declarações terão imposto a pagar no momento de 493 milhões de reais, enquanto 6 mil contribuintes não terão imposto a pagar ou a restituir. Nordeste tem o pior índice de analfabetismo, segundo a pesquisa IPEA. No Brasil, entre 2006 e 2007, o Instituto constatou uma redução de 0,4 ponto percentual no índice de analfabetismo. Paralelamente, os pesquisadores concluíram que o país deve demorar ao menos dois anos para alcançar o tempo estipulado pela Constituição para que toda a população conclua o ensino fundamental, que é de nove anos. Os piores percentuais de analfabetismo estão no Nordeste, que registra 20%. Já a região Sul tem os menores percentuais, com 5,4%. Para os pesquisadores, a erradicação do analfabetismo no Brasil terá de aguardar por pelo menos duas décadas. Segundo a pesquisa, a maior população de analfabetos está na região rural, com 23,3%, enquanto a menor está na área urbana, com 4,4%. Os negros são os mais afetados pelas dificuldades, registrando 14,1% entre os analfabetos, enquanto que os brancos ocupam 6,1%. De acordo com os dados, os analfabetos se concentram principalmente entre as pessoas com mais de 40 anos, que ocupam 17,2% dos percentuais, enquanto os jovens que têm de 15 a 17 anos ocupam apenas 1,7%. Exercício bem feito causa leve desconforto. A primeira atitude para se proteger de problemas causados na atividade física é a auto-observação. Normalmente, as pessoas confundem dor com fadiga. O cansaço muscular bom é aquele que aparece durante o exercício, apenas nas últimas repetições. A dor inofensiva pode ser sentida até 48 horas depois da realização do esforço. E não é preocupante quando se manifesta só durante a realização de movimentos cotidianos que envolvem o músculo que foi trabalhado. Mas a partir do momento em que se sentir agulhadas, queimação e a sensação de travação do movimento no ato da execução de um exercício, é melhor parar. Outro sinal de alerta é quando, depois do treino, a sensação dolorida impede alguma tarefa cotidiana. O exercício físico bem feito gera o aumento do metabolismo e suplementa o corpo com energia extra para outras atividades. Para o ortopedista Roberto Ranzini, especializado em medicina esportiva, não há respeito à dor nas academias. De acordo com o especialista, se todos tivessem o cuidado de procurar apoio médico diante de qualquer sinal, muita coisa poderia ser evitada, pois o passar do tempo sempre piora o diagnóstico. Exposição resgata cenas e lugares de São Paulo. Placas, outdoors, luminosos e outros materiais de comunicação visual retirados pelos fiscais e funcionários da prefeitura ressurgem como suporte na exposição que o muralista Eduardo Cobra faz na Galeria Michelangelo até o dia 9 de novembro. Eu iniciei como grafiteiro em São Paulo no ano de 1987. Aí chegou um momento que eu busquei fazer um trabalho que tivesse mais a ver com a cidade de São Paulo. E por intermédio de um amigo da USP, um arquiteto, ele me apresentou alguns livros que contavam a história de São Paulo. E ali eu vi fotos maravilhosas, eu também não conhecia esse material. E aí ele sugeriu que a gente pintasse um mural na Avenida Sumaré. E aí a gente retratou lá uma foto do Porto de Santos de 1920, que foi o primeiro mural desse projeto, intitulado Muro das Memórias. Desde quando eu comecei esse projeto Muro das Memórias, ele atingiu um público totalmente diferente, que eu não imaginava. Jamais pensei que o grafite poderia atingir. E quase que sempre a gente vê na frente dos murais senhores de 60, 70, 80 anos fotografando ali na frente e tal. Então a gente acabou pegando uma outra gama de pessoas que acho que nem olhavam para grafite. A exposição Lei da Cidade que Pinta exibe cerca de 15 trabalhos, em tamanhos e formas diversas, e seu nome é, naturalmente, uma referência à Lei da Cidade Limpa. O título da exposição é realmente sobre isso, é uma reflexão sobre a lei em relação aos trabalhos de arte que são expostos na cidade. Eu sou super favorável à lei, acho que São Paulo realmente tem que ser cuidado nesse sentido. Os trabalhos de arte em São Paulo, de arte pública, e isso também inclui o grafite, estavam super sufocados pela publicidade legal. E eu proponho uma reflexão sobre isso também, porque o grafite é uma arte super importante e interessante para a cidade e não deve ser confundida com publicidade legal. A Galeria Michelangelo fica no Emporio Artístico Michelangelo, a rua Fradique Coutinho, 798 Vila Madalena. Telefones 3815-0993-3813-2577. A entrada é franca, de segundas às sextas, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 22h. Envie sua crítica ou sugestão para o Cresce Informa. Nosso e-mail é tv.crescesp.gov.br. Sua participação é muito importante. Esta foi mais uma edição do Cresce Informa. Semana que vem voltaremos com mais notícias. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho